Oi, boa noite. Eu gostaria de falar hoje sobre um tema que a gente se vê muitas vezes dentro dele no nosso dia a dia e que é de extrema importância para a gente conseguir levar uma vida mais leve, mais tranquila, mais alegre. Então, aqui na Gemara de Meguila, tem uma hora que tem uma discussão, uma mahloqueta, entre os rabinos que falam que se uma cidade tem esse nome, se outra cidade tem esse nome e fica nesse vai e volta, nesse pingue-pongue. E aí tem uma hora que falam que uma cidade que chama Kitaron, que na verdade o nome dela é Tsiporei. Mas aí a Gemara pergunta, por que isso? E aí a Gemara fala, vem aqui que eu vou te contar uma história. E aí que fala que das doze tribos de Israel, Zvulun recebeu a parte dele e ficou muito insatisfeito com ele, com a parte dele, que ele até chegou a se maldizer para a morte. Ele queria morrer por causa disso. Olha que coisa impressionante. E aí, mas aí perguntam qual o motivo dessa revolta dele pela parte da terra de Israel que ele recebeu. Ele recebeu uma parte da terra de Israel, isso é muito grande, muito valioso. E aí ele reclama disso. E aí perguntam, por quê? Por causa do irmão dele que recebeu campos elevados, do irmão dele, Naftali. Mas aí falam, por quê? E aí ele fala diante de Hashem. Ele fala, Hashem, por que que para os meus irmãos você deu campos e vinhos e para mim você deu vales e montanhas? Por que que para os meus irmãos você deu terras e para mim você deu água e mares e rios? O que que é isso? E aí Hashem diz para ele, mas não se preocupe meu filho, que todos vão precisar de você. E aí a Gemara começa a falar quão é valiosa e quão elevado eram essas águas de Svulum. Impressionantemente. Aí começa a falar que tinha o material que é feito Trelet do Tzitzit, que é uma coisa elevadíssima, que nela tinha um peixe muito saboroso, que depois a gente descobre que é o atum e que também tinha um vidro muito valioso, muito refinado, muito elegante, chique. E aí, enfim, aqui eu paro a Gemara. E aí, a partir dessa história a gente consegue se encaixar muito nesse diálogo de Svulum com Hashem. porque muitas vezes a gente tem coisas e mesmo assim reclama, e mesmo assim não agradece, e mesmo assim está insatisfeito igual ele estava insatisfeito com a porção dele da terra de Israel, a terra mais valiosa do mundo. Por exemplo, eu ganho 8 mil shekels por mês, mas eu queria ganhar 10. E aí você acaba não vendo o bom das coisas, você só vê o ruim. Eu queria ter uma Mercedes, mas ele não vê que eu tenho um gol. Eu consigo me locomover, eu consigo ir para os lugares, eu consigo levar a minha família, eu consigo me locomover. Eu não como caviar com ervas finas no shabat, mas eu como um franguinho maneiro com arroz. Então, e do mesmo jeito que Svulum reclamou, e na verdade tinha coisas muito elevadas e muito, assim, importantes, nós também somos assim. E só para finalizar também eu gostaria de relacionar um conceito que eu aprendi com o grande Ravigal Cohen, um sadique gadol, que ele fala que uma pessoa por si só não é má, mas ele enxerga a vida como má. Ele enxerga, ele põe igual, ele faz uma alusão a óculos pretos e pesados. Ou seja, num exemplo de um cara que tem uma família, ele, por exemplo, acorda um dia com esse óculos preto e pesado, vendo a vida como uma coisa negra, como uma névoa pesada, e fala, olha para a esposa e fala, uau, outro dia com essa aí. Vê os filhos fazendo bagunça na sala e fala, meu Deus, eles vão estourar minha cabeça, já estão me perturbando sete horas da manhã. Entra no ônibus, vê o motorista aqui em Israel dirigindo o ônibus como se parecesse um rali Paris-Dakar, e aí fala, meu Deus, olha esse motorista, já dirige igual um louco, não sei o quê, não sei o quê. Só que aí a pessoa que tem o óculos leve, que tem o óculos agradável, gostoso, que enxerga a vida como ela deve ser vista mesmo, ele vai acordar nessa mesma situação que o outro, só que ele vai ver com o óculos leve e vai acordar e falar, uau, Baru HaShem, mais um dia com a esposa que HaShem me deu, mais um dia eu tenho filhos queridos que estão enchendo a minha casa de alegria e de festa, né, assim, criança pequena, imagino que é assim, e entra no ônibus e fala, Baru HaShem, o motorista está dirigindo desse jeito, mas ele vai me levar para onde eu preciso, para o meu trabalho, para o meu colo, para o meu estudo, para a minha faculdade, para o meu tudo. Então, é uma coisa de saber enxergar o que é bom, porque o que HaShem dá é bom. Então, e também só para finalizar, uma outra ideia do Rav Davi da Aron, que é muito interessante, que fala que qual que é a diferença entre as pessoas que ainda não observam a Torá, das pessoas que observam a Torá, porque as pessoas que não observam a Torá, vem um cantinho da foto, toda situação que a gente está, a gente vê uma foto diante de nós, vem um cantinho da foto, vê sempre os detalhes, por que eu não tenho aquilo, por que eu não consegui comprar isso, por que isso, por que aquilo. Sempre isso. E as pessoas que Baru HaShem entendem os caminhos de HaShem, sabem que tudo isso é uma foto, e conseguem ver a totalidade da foto. Então, que Bezrat HaShem, todos nós sempre conseguimos, tenhamos o mérito de sempre conseguir ver o bem, onde mesmo assim não parece ter o bom, não parece ter aquilo que está fazendo bem para a gente. É isso, boa noite.